Compensa bem, sem demora Pra me encerrar Sabe qual é a maior ferramenta que você se deve utilizar No reino de Deus pra você vencer? É a palavra É a maior ferramenta que você vai vencer É a palavra de Deus A palavra tem que se cumprir na tua vida Não utilize ferramentas erradas Se utilize da palavra Porque quando você utilizar da palavra Deus está falando Toda ferramenta preparada contra ti Não vai prosperar Porque lâmpada para os meus pés É a tua palavra Não vai prosperar Não vai Levante a mão Não vai prosperar Porque você tem a palavra de Deus A palavra te liberta A palavra te cura A palavra muda A tua vida Nunca pare de lutar Liberta a palavra Profetiza sem parar Mesmo que esteja difícil pra você Não deixe de utilizar A ferramenta da palavra Porque passarão terras e céus Porque passarão terras e céus Mas a tua palavra não vai passar Permaneça na palavra Porque a palavra vai te fazer vencer Porque a palavra vai te fazer vencer A palavra vai te prosperar A palavra vai te honrar Num ambiente de morte É a palavra que liberta É a palavra que cura É a palavra que cura Pega pra tua vida Receba a palavra Receba a palavra Receba a palavra de Deus Agora Agora Calabaxandarabacandarabia Ibecandarabaxandarabia É a palavra É a palavra É a palavra É a palavra A maior ferramenta Que você vai vencer Quem acredita Levante a mão Pra adorar Quem acredita sem parar O escapio descansa Pura recompensa Vem Sem demora O escapio descansa Pura recompensa Vem Sem demora O escapio descansa Pura recompensa Vem Sem demora O escapio descansa Pura recompensa Vem